. 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 Não. Isto está em primeiro. Isto está em primeiro na outra. Isto está em primeiro na outra. Isto é um tipo... Isto é um tipo... Em quarto a gente está em quinto. Isto? Isto ganhámos a semana para... Não ganhámos outro dia, mano? Não, não será se só eu. Bora, bora, bora. Não é? Ok. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Calma. 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 Tente a meter a primeira essa. É, é. Vou virar tudo? Isso. Anda André. Anda André. Anda Mildu. Boa leitura Mildu. Anda. Boa leitura. Boa leitura. Boa leitura. Isso. Boa leitura. Está morrido. Mais animal. Está tudo morto. Bora, 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 bora. Está tímido. É claro. Está muito tímido. Está muito tímido. Está até a ficar. Está a voltar aos velhos tempos. For de jogo, for de jogo. Não estou. Bem, Bruno. Não está, mano. É nosso, é nosso. Para ter beleza. Não está. Ah. Está só aí. Está só aí. Está só o negão ali ao fundo. No segundo palco. Segundo. Lá vai ela. Bem. Bate, bate, bate. Isso, isso, isso. Não soube. Não soube tudo, calma. Não soube tudo, calma. Não soube. Não soube. Vai, vai, vai... Vai, vai. Já pux, já pux, já pux, já pux. Oh, não. ui! uiii! AAAAAA! Estou a passar? Mentir, idiaco! Massa, cacau! Isso. Eeeeh! Vai! 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 Vai, vai! Vai! Isso. Mane zest Mane zest Cá, não controlo agora Isso Calma, matei Boa bola, grande bola Não, mano. Estou levantado o P. Estás junto. Estás junto do Romão. 2, Romão, se quiser. Eles fecharam. Penalti, mano. E este muito para dentro do 2. Não tem mais para fora. Vai, vai, vai. Sou Lágras. Fique a essa. Vá, vai. Não tem mais para fora. Vai, vai, vai. Você vai. Vamos. Vamos! Não, vamos. Ah, bem ganho. É aqui meio, fortíssimos do jogueiro. É que ele não vai ganhar. Não, não faz nada. Pau, cabeçada. É a boneirola a sefrer hoje. A boneirola a sefrer hoje. A boneirola a sefrer hoje. Bem jogado. Jum, calma. Podes? Ih, que passe de merda, mano. Vai mexendo por cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Aaaaaaah. O som deve ir aí à frente a borrer um gajo. É, estou cá. Eu tenho que cober a linha. Cober a linha tem, cober a linha tem. Vou, 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 vou. Mora atenção a isso. Ah, nossa. Fizeram a nossa jogada, mano. Fiz da puta. Eles ganham sempre de cabeça, puto. Nos cantos e livres de isso eles ganham sempre de cabeça. Estás, Tiago? Ih, eu não tenho o tenso, mano. Não tenho o tenso, esqueci-me. Fiz bom, fiz bom, fiz bom. Pois é, mano. Tenho de lembrar dessa merda. Olha, 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 afinal. Olha para cima ainda, mano. Para trás, para trás, para trás. Chuta. Não, mano. Tinha de ser logo porque eu já estava em movimento. Ah, João, um 2. Matei a bola, matei a bola. Ah, mano. Se fosse realmente o 2, mano. É. Mas por acaso eu passei para o Tiago até, mano. Vai, vai, vai. Tá chato, tá chato, tá chato. Isso. Estou aí, João. Que cara... Ih, como cara... ... ... Tá meu? É, bem? Estou aqui, vai. Vire tudo? Pode jogar daí. Pode jogar daí. Vem, mantém, mantém a rodar. Se for, eu só não, vai... ... Mata-se Ai, foda-se Já tem um shot, já tem um shot, isso Tá nosso Tá nosso Outro Jorge Isso Tô pro lado Não deixe Ai, que bom meu Já tá Mal Falta mano, penalti! É exatamente o senhor árbitro Muito bem viste, mano Muito bem viste, mano Muito bem viste, mano Ai, vai, 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 vai Vamos embora É... Minuta, última bola Última bola, forte ó É... Vai vir, tímio é 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 vamos ter a solidez vamos ter fogo quer dizer grande babuxo grande babuxo vai arranca arranca quais são os vossos jogadores? o que é que está no grupo? não sei eu não estava à espera da bola vai para outro vai para outro isso? não 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 vai vai foi uma rasteira pensava que não ia chegar vai para outro 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 ai mano pensei que eu escutei na hora o cara estava a ter tudo em jogo vai para outro vai para outro vai para outro vai para outro vamos ter que agrada vai para outro vai para outro vai para outro vai para outro depende que eles estão a subir com 2 1 e-1 1 e-1 1 e-1 1 e-1 . 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 Fácil Estou à espera que virem, não vale a pena virar tudo Foda-se, mano Foda-se, mano, mas que merda é esta, mano? Foga atrás, mano Oh, putz Mano Bem defendido, bem defendido Mama, boy Bem defendido Foda-se Fica secreto, ao palhar Como que é da? Mano Escusamente normal, uma puta balada É, ia ser esta outra vez, mano Espuma em casa, espuma em casa Espuma em casa Espuma em casa Mas eu quero ver Shove... e vocêogue a Jeroo? Estou ligado? Não Estão ligados Estão ligados Si? Estão ligados O que eu tenho que fazer? É o que eu tenho que fazer. Posicionar ele? Posicionar ele? Boa. Estou de torto, mano? Isso. Não dá para mais um. Ai, mano. Aia, mano. Vira, vira, vira. Vira, vira. Você não gostou? Você não gostou de ter um TR7 do ultimeitinho, meu palhaço. Oh, Vitória. Está ganho, está ganho. Oh, Jorge. Ah. Para quando? Para quando uma ida ao Caio Lula? Pá. Olha um Caio Luzinho. Um fim de semana. Então amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Amanhã à tarde. Amanhã está fora, mano. Quando tem de ser ao sexto, sábado ou domingo. Só depois de quarto, eu. E o pessoal da Almada. O Romão também é da Almada, não é? E... A pérdia é da Xana. Só posso a partir destes três, não? Três e pouco, quatro e tal. Um dia se combina. 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 Os canos não... Não ficam muito tentados ou perto da área. Já está. Os medis ficam uma beca mais afastados da área para recuperar o outro. Fico mal, já me perdoou. Agora é com o preto, não é? Hummm... É mano. Claro, acho que foi com o rosa. É, agora é com o preto. Pode ser assim. Quero. Vamos, agora. Vai lá, vamos lá. Dá-nos uma direita, Tiago. Ó, que caralho. Met-la! Met-la! Uuuuuh... Mas é, essa jogada dá. Mas é, essa jogada dá. E aí? Então dá pra espaço. Dá-lhe! Vira para outro lado, vira para outro lado. Perfeito. Isso é bom. Manda a luva. Bom passo, Tiago. Seria assim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pira, tira, 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 tira. Isso, vai, entra. Vai, entra. Isso é nosso, tem que ser nosso. Tá. Shot. Bola, 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 bola. É isso. Sai agora bem. Sai agora bem. Minha puta, mano. É isso. Ah! Estão a jogar mais vertical, mas... É. Estão a jogar mais vertical, mas... Vamos lá. Tira para ganhar mais vertical. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Esse completamente teme. Vamos lá, vamos lá. Eu... ...fopala... ...mum... ...e, eu acho que o meu número é... ...o mano... ...e agora, truco, truco, e exatamente... ...podeste, até 3... ...não... ...e não vou, hein... ...e não vou, hein... ...e não vou, hein... ...não me deu pra cá... E aí eu vou sair. E aí eu vou sair. Frenco. E aí eu vou sair. Bola. Tá fora? Tá fora do jogo. Vai. Vai. Se me tá outra vez, é do gajo. Sankara? É o número 3, já. É. Não. Tá aí dentro? Pode, Tiago. Vai, vai, vai. Outra? Vai dentro. Ui, também não é. Apoio aqui fora. É. 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 Penalty. É. 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 No hacer. É. Iargo. Outra. Del. É. 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 E o dar já ia dar aquela! Ah meu menino! Mantenha a pressão agora, senão eles ganham-me logo com a defesa. Bem, Batman! Outra! Já tinha dado primeiro! Pronto! Bem, nossa, nossa, sem falta! Fora de jogo! Isso! Fica lá, fica lá! A fazer mesmo! São Paulo! Deixa em trás! Bola! Estás de lado da esquerda? Foda-se! Vamos! Vamos! É o jogo do jogo! Tiago, podes meter tudo se quiseres! Ficou para trás! Ficou para trás! Isso, isso! Outra! Trocaram a tática? Não, não! Não, não! Não, não! Está a mim, mano! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Isso! Está bem! Isso! Está bem! Tô! Ficou para trás, mano! Ficou para trás! Cara! Ficou para trás! Ficou para trás! Ficou para trás! Eu não tenho medo, eu tenho medo. Eu não tenho medo. Nós, nós. Vai, vai. Vai, vai. Quebra ai Foi passe, foi passe Não, não foi recepção Teste aqui Olha a outra Isso, isso, tranquilo Estique com o muro É um preço normal Vou passar Tiago, estou a passar Estás mais só? Não Quebra é muito perigoso Volta atrás Volta atrás, vira-te para lá Penal Não expulsas Já tinha amarelo Não tem amarelo este Já tinha amarelo já Alguém quer fazer? Fazer gol Bate mas é Já tinha amarelo, o central Fooo Estava tipo para arrematar Estava pronto para arrematar Estava deipto Estava deipto Estava deipto Estamos bem, estamos bem Só manter Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vamos Estava deipto Estava deipto Estava deipto Vai lhe dar apoio João, vai lhe dar apoio Oi, está fechado Não, mano, estou com ele Não, não o atraves Ai, no X, mano Ai, já estou a entrar lá no meu 30 Mas foi-me logo da massa Eu também não estava... Olha Ah, não é, não há Não existe, não existe Passa, Jorge Não, não dá no rumo Eu não sei se nada, mano Para ser assim, primeiro, não sei logo Não dá mais no rumo Não dá mais no rumo Não dá mais no rumo Vou dar atrás É, quer dizer, pega um dois, um dois Não dá mais Boa bola, primeira Bago Está ali Vai pescala, merudo Vai pescala Vem jogado É bom saco Apareceu a Rochambach Já estão perdidos aqui atrás, mano Já está Já está Já foi Tu for Não, não, não Isto tem cavalo, mano, é o gajo de chato e amarelo, não é? Estou a defender, estou a defender Pode morrer Pode morrer Pode morrer É gigante, morrer Vai, já está Não tem mau O que é que é que é que é que é o Térgio? Andá Mantém, mantém Penalti Ai, não marcou agora Ah, mano, não marca penalti nisto Não dá pra roubar, não dá pra roubar Já está, já está Põe o Meymor Sim, sim, já está Já está Já está na raça bem definido na raça e lança o teu ataque olha o monsozinho já não o meu cabo hdmi está a me falhar pode girar tudo num 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 não não que caralho O que? O que é o que é que é? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui aqui. Aqui, aqui. O que é? O que é? Nossa senhora teatro Oi? Queres ver? É só aí em baixo, tem só aí em baixo Matei, matei, matei Tá meu, tá meu, tá meu Toda semana era carrinho, era carrinho Vai, vai, vai Fica atrás, fica atrás, não venhas Isso, isso, isso Pode, pode Mano Foda-se cara empocado Fiquei preso Tá nosso Tá no ar e já tá no ar É no ar mito Ganhou Me conheci, não sou o meu Vai, mora Simples, 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 mora Tô a ir, dá-me a prender Dá-me a prender, dá-me a prender Já não remontas, mora Era pouco remontar, mas Penalti Aí, agora era o Tony a marcar Era, era lindo, era lindo Era uma coisa bonita Era bonito GOL! Foda-se Foi tudo 1 e 3 não é mau, mano 1 e 3 não é mau, mano Um deles foi, foi para tentar a ver se passava Agora se fizesse, calhar ele passava Agora dá, mano, agora dá uma coisa Agora dá uma coisa Veste, vai, já não vai fazer outra vez Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não está tranquilo, está quase Está a dar no E.T. Não sei se vai dar merda O E.T? O E.T? Não, não, ele queria-me meter no E.T, mano Não, não, ele queria-me meter no E.T, mano Não está a contar com o E.T Isto aqui era um... Clean Shit Uma Clean Shit Clean Shit É uma Clean Shit hoje Estavas a fazer uma engenhação do caralho, amor Eu vou te dizer Ah, como raro pintura assim, não é mau? Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Estou aí, estou aí, irmão Exatamente Boa bola Mano, é só mim para não fazer o... Para dar amarelo, mano Mas o que é expulso, mano? Mas o que é expulso, mano? Por um jogo para dar amarelo, mano Oh, que mal Não sei se não se viu bem, mano Calma, calma, vai Teste a unha, teste a unha É isso Vou chegar Ah, ele perdiu Ui 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 Ui, ui Tá, tá Vá de jogo? Tá, tá Tá, tá Olha mais Começam a inventar, começam a inventar mais Estão bem Não há tempo para empate Esta equipa é uma equipa que faz Queria ser-me surpresa Eu estou tentando marcar gol, não estou percebendo Tá fudido, mas onde agora estás a inventar, mano? Não, não estamos a ganhar, estamos tipo Tudo lá na frente, só está tipo deixando atrás cá atrás, só Hum, amor, relaxa, mano Cato dois, calma Não, não vai ser pela magia mínima hoje Estás aí mano? Estás aí em baixo. Alguém vai lá ir para baixo. Ah não posso? Estás aí? Não mano. Estava ali atirar os 3 pontos. Agora era bonito. Ah tá. Ah não. Respeita mais um. Nota 10. Está feito? E aí? Estar aqui para ver deles ou são mesmos que têm primeiro na outra? Não tem primeiro na outra. Não tem agora para ficar assim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?